E aí pessoal do canal 50 minutos oficial, gente olha, eu tirei as folhas, as folhas artificiais lá do comedor, do jardim, porque os pássaros estavam meio assustados, que o vento batia e balançava as folhas, então eu tive que tirar e fiz outro também, tô fazendo outro comedor aqui, vou mostrar pra vocês, olha aqui, fui lá na rua, peguei um caixote desse aqui na floricultura lá, pintei, tá meio mole ainda, ó, e aqui eu vou colocar frutas pros pássaros, né, vou colocar laranja, banana, mamão, aqui é os meus girassol, ó, os potes de girassol que tem, aqui tem alpiste e painço e girassol, isso é tudo pros pássaros livres aqui no jardim, alimentar os pássaros aqui no jardim, vou mostrar o comedor lá pra vocês, ali é de beija-flor e cambacica, ó, e esse aqui é o comedor, ó, esse aqui, ali naquele potinho eu tenho girassol, e, deixa eu virar pra cá se dá pra ver melhor, ó, lá tem o néctar, tem uma proteçãozinha do sol pro néctar, e essas folhas estavam lá, então o vento tava balançando, ele tava ficando meio assustado, aí eu resolvi tirar, deixar só daquele jeito ali, ó, ali aquele pote ali é água pra eles tomarem o banho e beberem, e aqui é o nosso jardim, ó, então ele fica aqui, aqui eles vêm, comem, é, tomam o banho ali no potinho, bebem água, e vêm visitar nós aqui, maritacas, papagaios, sabiás, azulão, sanhaço, eles vêm visitar a gente aqui, e é muito legal, aqui é nosso pé de limão, ó, tá cheio de limão aí, goiaba tá ali com goiaba, e aquele grandão, aquela folha grandona ali, é açafrão, você que nunca viu a flor de açafrão, olha aí, a flor do açafrão, ó, legal, né, olha que folha bonita, aí nasceu aqui no vaso, nós deixamos aí, porque fica uma folhagem bonita, e olha quem tá aqui na folha, ó, esse bichinho aí acaba com o jardim, ó, mas tem um produto aí também, que a gente aplica nele, vou até pegar pra você ver, aqui as folhas que eu tirei, ó, folhagem artificial, que tava lá, eles estavam assustando, eu coloquei aqui pra secar, deixa até espalhar aqui pra ela secar, pra depois eu guardar, deixa ela bater o vento nela aqui, que ela vai secar, choveu bastante hoje, aí quando ela secar eu vou guardar ela, que é muito bonita a folhagem, pena que os pássaros ficaram assustados, ó, pessoal, esse produto aqui que nós fizemos, um produto caseiro, uma receita caseira, isso aqui acaba de vez aí com os caramujos, porque o caramujo ataca, ó, deixa a flor lá, o caramujo ele ataca as plantas, isso aqui é um produto caseiro, uma receita caseira, você coloca aí dois dentes de alho, é, uma colher de sopa de vinagre, uma colher de sopa de detergente e meia colher de sopa de limão, espreme limão e coloca aí um copo de água, um copo americano de água, deixa curtir aí por dez dias, você aplicou em cima do caramujo, ele liquida, não sobrevive não, então é um ótimo produto aí, pra você aplicar aí, usar no seu jardim, você que tem jardim, o dia que tá chovendo assim, os caramujos, ele sai completamente, é, e detona a sua folhagem, né, aqui hoje tá chovendo, ó, então nós deixamos essa planta aqui, essa folhagem na chuva, pegar a chuva, e aqui de cima dá pra você ver, ó, o comedor lá, ó, o outro comedor ali, que é onde eu coloco os néctar, o néctar meu tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês também, o néctar, que tem pessoas que colocam, é, qualquer produto, eu não, eu compro o néctar pra colocar, ó, é um produto preparado, recomendado aí pelos fabricantes aí, e acompanhamento, né, aí eu coloco ele ali, ó, e aí vem cambacica e beija-flores, pra se alimentar ali, eu ia mostrar pra vocês lá o, o, aplicando o produto ali, o produto caseiro ali, feito com alho, com vinagre, detergente, você adiciona assim também, uma, um dente de alho, você adiciona, pica o dente de alho e coloca lá, a receita que é aqueles que, aquele que apareceu aqui, ó, esse que apareceu aqui, ó, é dente de alho, ó, corta o dente de alho aí, e adiciona na receita, aí deixa curtir aí, se é só aplicar, e tchau, tchau, caramujo que tá tacando suas plantas aí, tá bom então pessoal, então, esse é um vídeo aí, rapidão aí, pra mostrar pra você aqui, é, a alteração que eu fiz aqui no comedor, os pássaros no jardim, espero que você tenha gostado desse vídeo, e tamo junto, até nosso próximo vídeo, aqui no canal 50 Minutos Oficial, canal cheio de dicas pra você, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!